Seu menino rico exclusivo Pra dançar com minha menina A noite inteira o meu forró é pesado É de primeira porque eu tava lançando essa galera forrozeira Eu montei uma banda, uma banda E pra dançar com minha menina A noite inteira o meu forró é pesado É de primeira porque eu tava lançando Quatro swing Olha, vamos dançar forró, menina Dançar forró, forró é diferente Esse é meu estilo Vamos dançar forró, menina Dançar forró, isso é menino rico Ouça o que eu digo Vamos dançar forró, menina Forró é diferente Esse é meu estilo Vamos dançar forró, menina Dançar forró, isso é menino rico Ouça o que eu digo Outra comunicações Olha a manzinha Ô, Nayara O nome dele é Daniela Vidalzinho, bebe muito não Tá abraçando ela no Rio de Janeiro O nome dele é Daniela Olha que eu montei uma banda, uma banda Forrozeira Dançar com essa menina A noite inteira o meu forró é pesado Fiz de primeira porque eu tava lançando Essa galera forrozeira Eu montei uma banda, uma banda Pra dançar com essa menina A noite inteira o meu forró é pesado É de primeira porque eu tava lançando Essa galera Olha, vamos dançar forró, menina Dançar forró, forró é diferente É meu estilo Vamos dançar forró, menina Dançar forró, isso é menino rico Ouça o que eu digo Vamos dançar Suíga, pato Que dado, que dado, que dado, que dado, que dado, que dado Vem! Vamos dançar forró, menina Dançar forró, isso é menino rico Ouça o que eu digo Vem! O nome dele é Daniela Jossére da Lourdes O nome do Maranhão O nome dele é Rivaldo Big Parcelaria Cucu, Cucu, Cucu Meu estilo de vida Vou moldar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa tão apente Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejado Não vou custir piseiro Não vou lançar bala Vou trocar uma só Pelas tararibá Acordar de manhã Escutar o cantar do gato Com o tênis eu doí Não vou mais um jazô Coloquei minha bota Entra a turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou comprar gato É esquentado agora Vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nessa queijada do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou comprar gato É esquentado agora Vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nessa queijada do Nordeste É esquentado agora Eu vou passar nessa Meu estilo de vida Vou mudar completamente Eu vou morar no sítio Numa casa com o apente Eu vou comprar cavalo Vou correr vaquejado Eu vou coxir piseiro Não vou passar bala Vou trocar o assalto Melhor estar lá de barro Acordar de manhã Escutar o cantar do gato Com o tênis eu doei Não vou mais um jazão Coloquei minha moto Entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio Eu vou comprar gato É esquentado agora Vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nessa queijada do Nordeste Eu vou morar no sítio Eu vou ver com braga É esquentado agora Vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedão Tem uma caminhonete Eu vou derrubar boi Nessa queijada do Nordeste É esquentado agora Olha meu patrão Anderson Distribuidora de medicamento Santa Marta Show Tá botado Rangue Cacau show Vai embora o acessório Os melhores acessórios E você fica na moda Olha caramba já passou Toda cinco horas eu aqui Embriagado Roteado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vi no celular O Chico forou contra mim A mulher já tá pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou beber E agora os paredom Estourando Que aqui já tá bombando Hoje eu não vou sair Todo mundo bem Todo mundo bem Já aqui eu fui visto Foi filmado Seu garçom traz mais uísque Vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Fim! Fim! Olha, abraçou Especial E o meu curio Mataram Meu pior E certo Outra é comunicações A banda mais espinha do mundo Fim! Fim! Bora, Marquinhos 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 Olha, caramba Já passou Dá cinco aros Eu aqui Embriagado Roteado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já vi no celular Fuxico Foram contra Minha mulher Já tá pegando No meu pé Deixa lá ligar Que eu vou, meu velho Mas agora que a festa Tá bombando Para, então tá estourando Hoje eu não vou sair Todo mundo bem Todo mundo bem Já que fui filmado Já foi visto O H.S.O. Traz mais um uísque Vou me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Filho de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Filho de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Olha o abraçado Meu querido Rafael A grande coisa é nossa Todo mundo junto Bora na vida pra alto Altinho Tiago Olha o Fidel Cachorrão Paulinho Jumento Sim Sim Será que é Composição nossa Alusão Minha amiga Place Divulgações E olha aí Você de pago novo Queremos voltar Conseguir a liberdade De poder te superar E mais não é assim Tão fácil Uma vez Quem cai a vez Sempre vai cair Mais três Você tá arrependida E quer voltar outra vez Vida Você tá achando Que vai ter uma despedida Vida Com seu orgulho Acabou com a minha vida Agora tá aí Querendo voltar Eu não mereço Seu perdão Aprendi a me amar E pra cantar Comigo Meu parceiro Frank Cantou Deixa comigo O parceiro Marconi Sou roxenta É sucesso Meu filho E olha aí Você de pago Querendo voltar Eu consegui A liberdade De poder Te superar Mas não é assim Só fácil Uma vez Quem cai uma vez Sempre vai cair Umas três Você tá arrependida E quer voltar Outra vez E fingida Você tá achando Que vai ter Mais despedida E fingida Você só veio E acabou E acabou E acabou Com a minha vida E agora Tá aí Querendo voltar Eu não mereço Seu perdão Aprendi E me amar É estouro Meu filho Tamo junto Isso é franco É diferenciado É diferenciado O vagueiro ganhou O vagueiro tá estourado É diferenciado É diferenciado O vagueiro ganhou O vagueiro tá estourado É diferenciado O vagueiro tá estourado É diferenciado É diferenciado É diferenciado O vagueiro ganhou O vagueiro tá estourado Sou o vagueiro Cantor Minha pegada Forroceiro Estilo Cata Louca Faço Lerro Tá boeta A boca Tá porró Minha paixão É vaqueiro É achar essa mulher Bonita É diferenciado Diferenciado O vagueiro ganhou O mundo O vagueiro tá estourado É diferenciado Diferenciado O vagueiro ganhou O mundo O vagueiro tá estourado É diferenciado Diferenciado O vagueiro ganhou O mundo O vagueiro tá estourado É diferenciado Diferenciado O vagueiro ganhou O mundo O vagueiro tá estourado Sou raqueiro, cantou minha pegada por você Estilo, cava, louca, passo, lé, ranta, roe Quanto cantar forró, minha paixão é mato Cachaça, mulher, bonito, velho, deslacionado É diferenciado, diferenciado O raqueiro ganhou o mundo, o raqueiro faz parar É diferenciado, diferenciado O raqueiro ganhou o mundo, o raqueiro faz parar É diferenciado, diferenciado O raqueiro ganhou o mundo, o raqueiro faz parar É diferenciado, diferenciado O raqueiro ganhou o mundo, o raqueiro faz parar É diferente, puxa, Daniel Jorge C.D. Sua música, Portugal É pegada do seu lugar na batida do forró Será que é sucesso, meu parceiro? Pega a produções, hein? Tamo junto, papai Era você do meu lado, não me deixa pra trás Só você, me faz fazer Eu bebo e chorei tanto, tentando te esquecer Eu te amo tanto, só quero você Pra estar ao seu lado, não vou te esquecer E não podemos ficar juntos, deixa acontecer E não importa o que aconteça, o tempo vai dizer E não podemos ficar juntos, deixa acontecer E não importa o que aconteça, o tempo vai dizer E prometeu estar comigo no inferno no céu Cadê você, papai do seu papel? E prometeu estar comigo no inferno no céu Cadê você, papai do seu papel? Alô, meu parceiro Jean, bota a festa Estamos juntos, hein? Pega você do meu lado, não me deixa pra trás Só você, me faz fazer Eu bebo e chorei tanto, tentando te esquecer Puxando fazer essa, só quero você Eu te amo tanto, só quero você Pra estar ao seu lado, não vou te esquecer E não podemos ficar juntos, deixa acontecer E não importa o que aconteça, o tempo vai dizer E não podemos ficar juntos, deixa acontecer E não importa o que aconteça, o tempo vai dizer E prometeu estar comigo no inferno no céu Cadê você, papai do seu papel? E prometeu estar comigo no inferno no céu Cadê você, papai do seu papel? Quando eu parava no setor Não pegava ninguém Tudo que eu tinha era uma pop sem Macho do mundo, só sorri pra mim Encontrei uma novinha que gosta mais de mim Fui juntar do dinheiro pra gravar o meu sanduíro Deus abençoou e fez essa coisa acontecer Acender tá estourado, tocar nos paredes É uma mulher lá dentro de mim Só quero dar atenção Quando eu não tinha nada Tu nem olhava pra mim Agora tô estourado e vem correr atrás de mim Sai pra lá, mulher Não vem que não tem Só a da minha raluz Quem andou na cabeça Sai pra lá, mulher O mundo girou e a novinha que eu tenho Conquistou com amor Sai pra lá, mulher Não vem que não tem Só a da minha raluz Quem andou na pop sem Sombra na mulher O mundo girou e a novinha que eu tenho Conquistou com amor Meu amigo Alizeu, chora pra vender fiado Caio de chupirão de cosmético Quando eu parava no sertão Eu nunca ia acabar ninguém Tudo que eu tinha era uma papeção Mas tudo mudou A sorte sorriu pra mim Encontrei uma novinha que gostava de mim Fui juntar do dinheiro pra gravar o meu sanduíro Deus abençoou e fez a coisa acontecer Acendeu e tá estourado Tocando nos paredes Eu a mulherada atrás de mim Só que eu não dou atenção Quando eu não tinha nada Tu nem olhou lá pra mim Agora tô estourado Vem correr atrás de mim Sai pra lá, mulher Não vem que não tem Só a da minha raluz Quem andou na pop sem Sai pra lá, mulher O mundo girou e a novinha que eu tenho Conquistou com amor Sai pra lá, mulher Não vem que não tem Só a da minha raluz Quem andou na pop sem Sai pra lá, mulher O mundo girou e a novinha que eu tenho Conquistou com amor Dá na cagada do raqueiro Drogo Forrageira, bora Forrageira Vaquerama do patrão Tá chegando a vaquejada aí no Presidente Figueiredo De 4 a 6 de setembro O negócio vai ser show, pai Vem descendo, vem trabalhando Tchau, 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 tchau Vem cá , sã, dê Figueiredo